Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, novamente eu estou aqui no condomínio Piemontes e vim trazer uma casa diferenciada para vocês, um projeto exclusivo aqui no condomínio, uma casa muito bonita. Realmente me encantou ao conhecer essa casa e eu vim aqui trazer para vocês todos esses detalhes, mostrar a diferença de projeto, como que ela foi construída e gostaria que vocês comentassem aqui comigo o que vocês acharam dessa casa, tá bom? Aqui ao lado de fora nós vemos uma casa como se ela fosse em terra, mas essa casa é um sobrado invertido. Já ouviu falar? Se não, fica aqui até o final que eu vou mostrar para vocês como que funciona, como essa casa ficou legal e como ficou bonito esse projeto. Dando início aqui pessoal, logo na entrada nós temos esse belo jardim já formado, uma pele de vidro também aqui na frente, muito bonita. Toda a parte de iluminação e LED lá na parte de cima da casa, um pórtico bem legal. Porta em alumínio, muito bonita também, espaçosa aqui ó, muito larga. Uma passarela aqui, muito bem feita também. Garagem para quatro carros, sendo duas cobertas, duas descobertas. Entrada de serviços, para quem não conhece ainda, não segue a gente aqui no canal. Piemão é um condomínio que está localizado aqui a 10 minutinhos da região central da cidade e a 10 minutos também do aeroporto de Viracopos aqui, em Campinas, ao lado. Muito fácil acesso, muito seguro, muito gostoso. Um condomínio que conta em toda a sua volta, autorização, perdão, incrível aqui em volta, tá? Não sei se a imagem está um pouquinho escura, porque o dia está meio chuvoso hoje, se tiver eu peço perdão. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, a parte interna dessa casa, que está um show à parte. Logo aqui na entrada, como eu disse, uma bela de uma porta em alumínio. Todas as esquadrias da casa são em alumínio, em alumínio preto. E eu vou mostrar agora os detalhes da parte interna, que ficaram realmente um espetáculo. Vou entrar aqui. Logo aqui na entrada, pessoal, dá uma olhada na amplitude que nós temos aqui nesse livro. Entramos na casa, sala de estar, bem ampla, muito aconchegante aqui. Vou dar uma voltinha para vocês verem o espaço que nós temos aqui. Um pé direito bem elevado. Temos iluminação aqui com um lustre, um pendente. Iluminação indireta aqui na sanca também. Um belo de um painel lá no fundo. Todo em 3D. Toda a parte de guarda-corpo da casa foi feita em vidro temperado aqui também. E esse é o diferencial, pessoal. Ao invés de subirmos aqui para irmos para a parte superior do sobrado, do sobrado, foi feito aqui na parte de baixo. Então, aqui na parte de baixo, foi aproveitado o declive do terreno, cortado e feito aqui. Área de cozinha, que nós vamos lá. Sala de jantar, área gourmet. Mas antes de ir lá, eu vou mostrar mais um pouquinho dessa parte de cima aqui para vocês. Ao lado direito aqui da nossa entrada, nós temos a sala de TV e esse lavabo. Olha que belo lavabo. Lampia toda esculpida. Um espelho redondo aqui que deu um charme à parte aqui também. Lustre. Olha que legal, pessoal. Normalmente, nós viemos aqui mostrar para vocês casas que estão ficando prontas. O pessoal ainda está finalizando. Essa não. Essa o pessoal já mora aqui na casa. E a parte de decoração ficou realmente limpa. Olha que legal. Cortinas até o teto lá também. Toda a parte de cortineiro já foi feita na sanca. A cortina está lá instalada. Esse belo painel de TV aqui também. Vou mostrar um pouquinho primeiro aqui da parte das suítes. Essa casa, ela conta também com três suítes. Sendo a master, ela ainda conta com uma estação de trabalho na master. Inclusive, o proprietário está lá, está trabalhando, pessoal. Talvez eu não consiga mostrar com muito detalhe esse cômodo por conta disso. Mas eu vou me esforçar em mostrar tudo para vocês. Nessa parte aqui. Do nosso lado direito, temos duas suítes. Do lado esquerdo, a suíte principal que conta com o closet também. Mas vou mostrar essa aqui primeiro para vocês. Olha que suíte espaçosa, pessoal. Já conta com toda aqui. A cabeceira de cama. Uma estação de estudos aqui também. Ar-condicionado. Painel para TV. Dando sequência, o closet dessa suíte. Duas aqui das suítes, elas contam com essa closet, tá? Super espaçoso. Com armários bem profundos. E o banheiro da suíte. Já com toda a parte de marcenaria, louça, metal. As buchas aqui são todas com aquecimento solar. Que também já está instalado, funcionando perfeitamente. Uma casa realmente muito gostosa. Outro detalhe que eu gostaria de atentar aqui para vocês. Todas as persianas são blackout e automatizadas, tá bom? Aqui nós temos uma vista dessa suíte para uma área de luz que nós temos aqui na parte inferior. Eu vou mostrar para vocês. E as outras duas contam com sacada. Dando sequência agora, nós vamos aqui para essa próxima. Olha que suíte linda, pessoal. Na realidade é muito gostoso quando a gente vem até um imóvel e se encanta com os detalhes. Gosta muito do que está vendo. A gente espera poder transmitir esse carinho aí para vocês. O carinho dos proprietários em fazer esses detalhes. Em cuidar de todos esses pequenos detalhes. Um belo de um banheiro. Todo com calacata aqui nas paredes. Box, chuveiro. Pode ser usado esse daqui. Como um backup sendo elétrico, tá bom? Mas ele também está ligado aqui para fazer o uso do aquecimento solar. Esse daqui, ele conta ainda com sacada. Vamos sair aqui para vocês verem. Vai ter um pouquinho de barulho que nós estamos com uma obra aqui ao lado. Aos fundos, na verdade. Mas essa é a vista que nós temos aqui dessa cara, pessoal. Toda aquela área verde que você vê ao fundo. É a área verde que eu falei que é uma área de preservação ambiental. Que fica aqui ao lado do condomínio. Uma casa que tem uma vista muito bonita. O sol está dando um ar da graça aqui agora. Está ficando mais bonita ainda a imagem. Essa sacada, ela percorre aqui todo esse espaço do terreno. Lá do outro lado, nós temos a suíte principal. Onde eu não vou conseguir sair na sacada lá. Por conta do proprietário que está lá trabalhando. Tá bom? Vou fechar aqui de novo. Nós temos aqui, ó. A companhia. Né, linda? Oi? Está me apresentando a casa aqui. E do lado de cá, nós temos a suíte principal, pessoal. Uma suíte bem confortável. Bem espaçosa também. Como vocês podem ver, já com cabeceiras de cama instaladas. Já tem aqui a parte de iluminação. Ar-condicionado aqui também já está instalado. Toda a parte de cortina. Porta-balcão que a gente consegue sair naquela... Varanda que eu mostrei para vocês. Aqui ao ladinho, nós temos uma estação de trabalho. Eu vou mostrar aqui que o proprietário está aqui, está trabalhando. Closet. No closet já contamos aqui com porta-joias. Espaço para vestidos longos. Espaço para blusas. Para mala. Realmente um closet muito confortável. E dando sequência, o banheiro na suíte. Duas cubas. Um espelho até o teto aqui. Muito bonito também. Duas duchas. Um nicho bem grande. Já com iluminação LED embutida. Painel 3D na parede. Realmente de um capricho ímpar. E agora eu vou mostrar para vocês a parte de onde é feita a festa. Aqui até agora nós mostramos toda a parte íntima da casa. E agora eu vou mostrar para vocês a parte que todo mundo pede aqui nos vídeos. Querem ver a parte social da casa. Aqui ficou super generosa também em espaço e em detalhes. Lembrando pessoal, que essa casa tem a possibilidade de ser vendida no molde, como a gente diz aqui, porteira fechada. Ou seja, com toda a parte de móveis e decoração já inclusa na casa. Olha que mesa de jantar bacana. Olha que mesa de jantar bacana para seis lugares, um tampo em vidro, uma decoração vinho que já tem uma arquídea, esse belo lustre aqui também. E olha o espaço que nós temos pessoal, a amplitude, sala de jantar aqui. Aqui ficou a cozinha da casa. Você vê que tem um espaço para geladeira, uma geladeira muito grande aqui também, side by side. Foi usado um vidro refleto aqui na parte de cima. E toda a parte aqui de armários ficou num tom branco, mas tem alguns detalhezinhos. Ficou um charme a casa. Olha que bacana aqui, como ela é repleta de móveis aqui, os balcões são muito espaçosos, torneira gourmet, pia gourmet. Já temos as vinhas ao canto, a estação quente, com micro-ondas, forno, lava-louças aqui ao canto. Forno, um fogão cooktop aqui com cinco bocas. Aqui também já temos uma coisa, um gourmet. Olha a amplitude que nós temos. Pessoal, essa casa ela é integra. Minha sala de TV está lá em cima, mas eu consigo ver e conversar com todo mundo que está lá. Minha área de cozinha está aqui. Sala de jantar ali. E a minha área gourmet. Todos esses ambientes, a não ser a área íntima, que realmente é íntima, se conversam muito bem, é muito fácil de estar com todo mundo. Contamos aqui ainda com uma dispensa nessa parte de baixo. Poucas casas aqui no condomínio contam com isso, tá? Ajuda demais. Além de ter todos esses armários, temos uma dispensa aqui ainda. E aqui, a área gourmet. Belo de um painel aqui, todo em porcelanato em 3D também. Ponto para ar-condicionado. Mais uma bela de uma mesa aqui. Se imagina aqui com a sua família reunida, passando momentos agradáveis aqui. E essa casa realmente ficou um espetáculo, pessoal. Ao lado, na marcenaria, já foi feito um espaço para cervejeira. Pia aqui na parte de fora também com torneira gourmet. Uma bela de uma churrasqueira a carvão. Foi feito um pastilhado aqui também, que ficou bem legal. Mais armários aqui nessa área. Nós temos uma ilha aqui no meio. E a piscina, pessoal. Olha que piscina bacana. Uma piscina de excelente tamanho. Conta com uma prainha aqui bem elevada também, que você consegue colocar até duas espreguiçadeiras aqui dentro. E ficar dentro da água, tomando sol. Que é muito gostoso. Um ombrelone aqui, que deu um charme nesse cantinho também. Ficou muito bonito. Além desse deck, nós temos um deck em madeira. Para você que, assim como eles têm um pet, tem um gramado aqui na lateral também. Ficou muito bacana. Casa de máquinas aqui ao lado. Aquela portinha lá na lateral é a nossa lavanderia. Nós temos uma porta aqui. E a outra lá na garagem. Quando a gente iniciou o vídeo, eu mostrei para vocês. Olha só. Nós entramos lá na garagem. A gente desce aqui. Aonde eu disse que tinha uma área de luz que tem uma das suítes da vista para cá. Aqui nós temos a área de serviço. Me perdoem pelo barulho. O vento bateu a porta aqui. Lavanderia. Armário até o teto com vassureiro. Muito espaçosa também. Aqui também contamos com armário. Pastilhado. Espaço para máquina de lavar aqui. E um tanque. Não acabou ainda não, pessoal. Aqui do outro lado, nós temos um lavabo para atender essa área também. Olha que lavabo charmoso, pessoal. Lavabo, né? Um chuveiro, um banheiro completo. Olha só que legal. Espelho aqui também. Tudo em calacata. Ao fundo foi usado também porcelanato imitando madeira. Tem mais um chuveiro elétrico aqui para backup. Box, nicho. Tudo pronto. Tudo instaladinha. Tudo feito com muito carinho. Até detalhes aqui em pedra-ferro, aqui nesse balcão. Eu achei que ficou muito legal. Pessoal, como eu disse, essa casa acabou de entrar na nossa carteira. É uma casa realmente exclusiva. Muito bonita. Muito espaçosa. Com 262 metros de área construída. Em um terreno de 300 metros. Fica aqui no condomínio Piemont. E está disponível para venda. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo o contato de vocês. Aqui no rodapé do vídeo. Nós vamos ter todo o descritivo. Telefone de contato. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até a próxima.